Você, bom, enfim, a sua história evoluiu para ficar com ações e dólar ou hoje você só está no dólar? Não, eu opero ações e opero algumas commodities também, mas mais dólar. Índice, eu faço um tradezinho pequeno, não dou conta de operar índice, nunca dei conta de operar índice, nunca ganhei dinheiro com índice, entendeu? Para mim, o único cara bom de índice, assim, que eu conheço mesmo fisicamente é o do Arvo, tirando ele, enfim. Era de ilusão, teve aqui com a gente. Grande ilusão. Cara, mas assim, quando eu comecei a operar, por exemplo, que eu fui para o índice, eu tomei muita paulada, não ganhava, não sei o que acontecia, riscava muito e eu tinha uma dificuldade muito grande com o gráfico em si, porque pelo que eu tinha estudado, a teoria em si, da análise técnica, e o índice não respeitava. Ah, chegou aqui, é um suporte, eu ia lá, comprava, eu colocava o stop abaixo do pavio do Kendall, e ele ia lá e me tirava e ia embora. Falei, caramba, só acontece comigo, né? E aí, você curtiu o nosso Gamecast e principalmente esse corte? Então aproveita, segue o nosso canal, ativa o sininho, deixe seu like, faz tudo que você puder e vem com a gente. E aí, você curtiu o nosso canal.